Boa noite. Na manhã de hoje, recicladores e executivos se reuniram na Caritas de Ocesano de Novo Hamburgo. A pauta do encontro foi a parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, que pretende modificar a realidade dos catadores da cidade. No encontro, catadores de Novo Hamburgo receberam informações sobre o curso de profissionalização. O objetivo é oferecer um melhor desempenho e evolução na renda dos grupos. Que atuam na coleta e na reciclagem de lixo. Nós estamos iniciando um trabalho de organização dos catadores. Como eu falei na minha fala com eles, eles fazem um trabalho muito importante. Às vezes a gente não se dá conta disso, do quanto eles ajudam a reduzir o corte de árvores, a própria retirada de riquezas do meio ambiente, quando tiram o plástico, quando reciclam a lata, o vidro. Enfim, então eles fazem um trabalho muito importante. O Governo Federal tem um programa de apoio aos catadores e nós estamos iniciando aqui um curso e uma organização com os catadores e aos poucos a gente vai organizar também um trabalho com eles. Na medida que a gente for convencendo eles, organizar um trabalho de melhorar o serviço que eles fazem aqui na cidade. Esse é o nosso objetivo e evidentemente quanto mais nós pudermos reciclar, mais a natureza agradece. Os trabalhadores aguardam ansiosos para colher os frutos da capacitação. O prefeito não vai falar uma coisa que não seja a favor da gente e nós precisamos muito de ajuda. A gente trabalha muito e ganha muito pouco. Muitas vezes não tem nem o que dar para os filhos da gente.